Alô pretinha, não adianta chorar hein, vou pra galera, toda matina Pra conquistar meu carinho, ficou cheia de razão Deixei da vida vadia, fiquei nessa solidão Pra não viver na saudade, você já era Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu vou, cair na gandaia com minha galera Pra conquistar meu carinho, ficou cheia de razão Deixei da vida vadia, fiquei nessa solidão Pra não viver na saudade, você já era Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu só vou, fazer o que a vida me manda Corpo pede, a cabeça comanda, curtir minha serva, curtir meus irmãos Ao seu lado vivia a quimera Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu sou mais uma roda de samba Sou da noite, eu sou mais um bamba Que saudade do meu cavaquinho Eu não sou de ficar de bobeira Quero ver levantar a poeira Essa monotomia já era Não nasci pra apagar esse mico Eu não fico, não fico, não fico Eu sou mais de tomar atitude O seu papo furado até já não me ilude Você vai tudo vira alegria Você chega, tá sempre uma fera Eu vou, curtir um pagode com minha galera Eu vou, curtir um pagode com minha galera Eu só vou, fazer o que a vida me manda Corpo pede, a cabeça comanda, curtir minha serva, curtir meus irmãos Ao seu lado vivia a quimera Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu sou mais uma roda de samba Sou da noite, eu sou mais um bamba Que saudade do meu cavaquinho Eu não sou de ficar de bobeira Quero ver levantar a poeira Essa monotomia já era Não nasci pra apagar esse mico Eu não fico, não fico, não fico Eu sou mais de tomar atitude O seu papo furado até já não me ilude Você sai tudo vira alegria Você chega, tá sempre uma fera Eu vou, curtir um pagode com minha galera Eu vou, cair na gandaia com minha galera Eu só vou, curtir um pagode com minha galera Cair na gandaia com minha galera